A República da Bosnia-Herzegovina é um país que está localizado na Europa. Sua capital é a cidade de Sarajevo. Seu território é composto por duas entidades politicamente autônomas, a Federação da Bosnia-Herzegovina e a República Sérvia. O país já fez parte do Império Austro-Húngaro, sendo palco do estopim da Primeira Guerra Mundial. Quando em 1914, um estudante nascido no Reino da Sérvia assassinou o arqueduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo. Após o término do conflito, a Bosnia foi anexada à Iugoslávia. A independência só viria em 1992, seguida por uma sangrenta Guerra Civil. Assim como no Brasil, o esporte mais popular no país é o futebol. A Associação de Futebol da Bosnia-Herzegovina é o órgão dirigente do esporte no país. Ela foi fundada em 1992 e é responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da Seleção Nacional. A Seleção Bósnia de Futebol já esteve presente em uma Copa do Mundo FIFA. Na Eurocopa, ela não teve nenhuma participação. O centroavante Edwin Dzeko detém o recorde de mais partidas e de artilheiro pela Seleção. Também podemos destacar o volante Miralem Panik, que é o segundo jogador com mais partidas pela Seleção Bósnia. A Premier League da Bosnia-Herzegovina é a principal competição do país. Ela é disputada desde 1997 e atualmente conta com 12 equipes. O campeão do certame vai para a Liga dos Campeões da UEFA, segundo e terceiro para a Liga Conferência, e os dois piores colocados são rebaixados para a segunda divisão, que é dividida em dois torneios. A segunda competição mais importante é a Copa da Bosnia-Herzegovina. Ela foi criada em 1997 e é disputada com 32 equipes. O campeão do torneio também vai para a Liga Conferência da UEFA. Nos tempos de Yugoslávia, as principais competições eram o Campeonato Yugoslavo e a Copa da Yugoslávia. A República da Sérvia, que integra o território bósnio, também tem as suas competições, como a Primeira Liga, que compõe o segundo escalão do futebol do país. Agora que conhecemos um pouco mais do futebol bósnio, vamos para o nosso ranking. Abrindo a nossa lista, temos o Borac Banja-Luca. Fundado em 1926, o clube tem como casa o estádio Grandisk, que tem capacidade para 10 mil torcedores. E seu uniforme 1 é azul e vermelho. O Borac Banja-Luca possui duas Premier League e uma Copa Nacional. O clube também possui um título da Copa da Yugoslávia e cinco títulos da segunda divisão. Em quarto lugar, Siroc Bricek. Fundado em 1948, o clube joga suas partidas no estádio Pekara, que tem capacidade para 7 mil torcedores. Sua cor principal é o azul. Ao longo de sua história, o Siroc Bricek venceu duas Premier League e três Copas Nacionais. O clube também possui um Penta Campeonato da Primeira Liga Bósnia, quando ela era a principal competição do país. Abrindo o nosso Top 3, temos o Zyringiski Mostara. Fundado em 1905, a equipe mais antiga do país joga suas partidas no estádio Bijeli Briceg, que tem capacidade para 9 mil torcedores. Sua camisa principal é vermelha e branca, e seu maior rival é o Vélez Mostara. O meia Luka Modrici já teve uma passagem pelo clube. O Zyringiski Mostara é o maior vencedor da Liga e também possui uma Copa Nacional. Atualmente, o clube ocupa a melhor colocação de um clube bósnio no ranking da UEFA. Em segundo lugar, temos o FK Sarajevo. O clube da capital foi fundado em 1946 e manda suas partidas no estádio Asim Ferratovich Hasseg, que tem capacidade para 34.500 torcedores, sendo esse o maior estádio do país. O nome do estádio é uma homenagem ao ex-atacante Asim Ferratovich, que é um dos maiores líderes da história do clube. A equipe tem como cores principais o vermelho e branco. O Sarajevo já conquistou cinco ligas e sete Copas Nacionais. Nos tempos de Yugoslávia, a equipe conquistou dois títulos nacionais. E em primeiro lugar, temos o Zé Ojeznikara. Fundado em 1921, o clube da capital manda suas partidas no estádio Gravavica, que tem capacidade para 16.000 torcedores. Suas cores são azul e branco, e o seu nome significa Trabalhador Ferroviário, já que a equipe foi criada por um grupo de trabalhadores ligado ao setor ferroviário. Seu maior rival é o FK Sarajevo, no qual o clube disputa o derby da capital. O ex-atacante Josip Bukal é o maior artilheiro da história do Zé Ojeznikara, com 127 gols. Ao longo de sua história, o clube venceu seis ligas da Bósnia, um campeonato da Iugoslávia e seis Copas Nacionais. A nível internacional, a equipe tem como melhor campanha a semifinal da Liga Europa de 1984-85. E você, amigo, conhece o futebol Bósnia em alguma das equipes aqui apresentadas? Gostaria de deixar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Não custa nada, ele nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.